Juntos por um sonho, por um sonho. Nós e vocês, sempre unidos. Por um povo, por uma cidade. Com raça, com fé, sempre unidos, sempre unidos, nós e vocês. Agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez. Levanta a bola na área aqui, levantou no segundo palco, vai passando, Martina Trave. Falhou o goleiro, agora o Iguatú chegou, bateu, tira de cabeça a bola, vai entrando o Iguatú. Nós e vocês. Vamos juntos para o Iguatú. Vamos juntos para o Iguatú. Com raça e fé. Rumo à primeira divisão. Rumo à primeira divisão. Rumo à primeira divisão. Juntos, nós e vocês. Por um povo. Por um povo. Estamos unidos por um sonho. Estamos unidos por um sonho. Agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez. Junto com vocês, vamos rumo à primeira divisão. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL